Fala Vazcaíno, tudo beleza? Estamos trazendo mais uma notícia quentinha sobre o Gigante da Colina. A 777 tem trabalhado com muita cautela na busca por um novo treinador para não errar na escolha. A empresa norte-americana vem realizando uma bateria de entrevistas com alguns profissionais para definir o que tem o melhor perfil para ser o novo comandante do Gigante da Colina em 2023. O preferido era Juan Pablo Voivoda, mas o profissional recusou a oferta Vazcaína nesta semana. O departamento de futebol também conversou com Antônio Oliveira e Gustavo Morigino. Além destes, a companhia ainda tem mais um nome para entrevistar nos próximos dias. De acordo com a apuração do Vazcaíno.net, Sebastião Becassese, que está livre no mercado é mais uma possibilidade interessante para assumir o time na próxima temporada. É um treinador ofensivo, jovem e com uma mentalidade bem moderna de futebol. Agrada bastante aos membros da 777. Becassese tem uma carreira curta como treinador. Aos 41 anos de idade, só trabalhou no Defensa e Justiça, Hansen e Independiente. Foi auxiliar do Jorge Sampoli por um bom tempo e acompanhou o técnico na Seleção Chilena, Seleção Argentina e alguns clubes. Já deixa sua opinião nos comentários. Voltamos depois com mais notícias exclusivas sobre o maior clube do Brasil, o nosso Vascão. E-Fabersão Argentina e alguns clubes. Amém.